Burn Ringer, Catalina, Banza, Kate Starrs e Asu, Ryze, Zillian por parte da Pingate. Como você falou, insta-pick de novo ali para o Takeshi, esse Zed, que acabou funcionando no finzinho da partida. Como você bem comentou, a área do Kami acabou conseguindo fazer uma boa funcionalidade contra ele, tirou algumas possibilidades ali do mid lane da equipe da Kate Starrs. Então vamos ver se ele repete aí a partida que fez, corrigindo os erros. E agora aparece por ali de novo o Alistar e o Draven. Está ali, será que o RTT leva? Ele acha muito difícil, não é a escolha mais clássica da que a gente tem atualmente. E eles acabam fechando de novo o Rumble para o Mylon e o Revolta traz agora o Jarvan. E olha, esse combo de Jarvan e também do Rumble é muito forte. Então você tem o Cataclism, você consegue prender 3, 4 membros do adversário mais localizador por cima. A gente sabe que a Team Fight praticamente ganha para a equipe da Kate Starrs. O Takeshi volta novamente com o pique do Zed, ou seja, zona de conforto dele. Ele consegue lutar muito bem com o Kami, com esse campeão. Claro, explorar as brechas e tentar o assassinato com a marca fatal. Então acaba sendo a escolha da equipe da Kate. Pelo lado da PEN a gente tem Trash e Lissin até o momento. Então um começo, um early game bastante forte por parte da PEN Game. Eles podem explorar isso bem. Vamos ver qual vai ser as duas últimas escolhas. A gente tem o Kami talvez novamente com a Ari, como a gente falou. Fez um trabalho muito bom com o Takeshi. Neutralizou muito bem essa movimentação desse Zed. Claro, fez um sufocamento ígneo, conseguiu também pegar duas eliminações. A parte do jogo que a PEN conseguiu os três eliminações foi a movimentação muito boa do Kami. Que ele conseguiu pegar o Triple Kill não oficial. A gente tem agora o pessoal da PEN já selecionar Kale para o Lekka. E vamos ver se vai ter esse Ari para o Kami mesmo. Olha, rolou uma comemoração ali. O Revolta e o Milon comemoraram alguma coisa quando aqueles piques foram realizados. Talvez ali eles estavam preparando um bait para isso, né? Algo do gênero que quando rolou a confirmação rolou um... Valeu. A compraternização entre os dois jogadores da equipe da Kate Stars. Então vamos ver. Até agora, Thresh para o Alé. Campeão que ele vem jogando muito bem aqui na X5 Mega Arena. Conseguiu bons desempenhos com esse suporte. O Tullio vai com o Lee Sin. É o campeão que ele tem uma zona de conforto muito grande. Uma habilidade muito alta. Vamos ver se ele vai conseguir aplicar isso nessa partida. O Kami repete a Ari sem segredo. Se deu bem contra o Takaesh. Vai tentar fazer isso de novo. E não deixar que o jogo se torne um late game. Dando chance para a equipe da Kate Stars garantir uma virada. E o Lactia garante por ali a Kale que vai para o Lekka. O interessante da Kale é o seguinte. Agora a PEN tem dois membros que podem acabar lidando com o split push do Zed. A Kale por conta da intervenção. E também o Kami com a Ari pode acabar fazendo a zona. E também nullificando o Takaesh. Que consegue fazer isso muito bem. Split push de maneira correta. A Kate Stars que mudou somente um pique do último jogo. Foi o Jungler no caso. A gente tem o Revolta agora selecionando o Jarvan. E por conta da partida passada ele estava usando a Vise. E olha só. Draven por parte do Lactia. O Lactia que era muito conhecido pelo seu Draven na Coreia. Agora traz esse campeão novamente. Quem sabe priorizando esse early game. Juntamente com o Thresh do Alé. Para tentar já estompar o BRTT. Olha. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A Kate Stars repete o time. Muda o Jungler. Só isso. O time que está ganhando não se mexe. E eles levaram praticamente ao pé da letra esse ditado. Já a equipe da PENGAME trouxe. Kale no top. Lissin. A Ari repetidamente para o Kami. E aí ele. Na botlane. Draven. E Thresh. Tudo bem. O Draven a gente sabe que tem um dano massivo. Se não me engano um dos maiores danos iniciais do League of Legends. Um ataque básico. Então. Ele vai tentar fazer aquela investida pesada para saber do BRTT. Se o Thresh do Alé acertar uma sentença por ali. O dano vai ser monstruoso. Nível 1, 2. Já dá para garantir a eliminação. Se eles forçarem inclusive. Nível 2 antes. Da equipe da Kate Stars do Nigo Fibra. Eles podem sim tentar para esse all-in. Para já começar a quebrar o jogo do BRTT. E fazer com que o Laxia fique gigante. É. O loop vai ter que proteger muito bem o BRTT. Porque a gente sabe. O Draven é um campeão que tem um dano inicial muito alto. Level 1 principalmente. Se chama a sentença. E já. Os ataques básicos. O machado do Draven fazendo o seu trabalho. Vai ser muito complicado. O BRTT vai tomar muito dano. O problema que eu vejo do Draven é o seguinte. Ele não tem mais aquele começo tão favorável que tinha anteriormente. Você fazia a sedenta por sangue. Snobolava a lane muito fácil. Agora a gente viu o pessoal fazendo. Às vezes o Gumi do Infinito de primeiro item. Tem outras pessoas fazendo aí. Ombro aproveitando. Então tentando potencializar mais esse early game. Desse campeão. Vamos ver qual vai ser a escolha do Laxia. Mas o Laxia que é muito conhecido. Acho que quando ele vem inclusive para a PEN. Um dos vídeos que o pessoal mostrou. Foi exatamente o qualificatório do Eugênio. Que a equipe dele se classificou. As jogadas que ele fez. Num jogo com o Soul Draven. Exatamente. De novo. O Kami escolhe incendiar. Ele não vem com exaustão. Vai tentar partir para o all-in. Funcionou no jogo passado. Vai repetir. Ok. Vamos ver se o Taked vai conseguir aguentar a pressão. O Olet traz. Uma exaustão que é necessária. Para você ter um Zed do outro lado. Agora eu realmente estou muito, muito curioso. Para ver esse duelo na botlane. O Laxia de Draven. Um campeão que como você falou. Ele é muito conhecido. Porém. O BRTT. Também é muito conhecido. Então. Ele conhece as mecânicas do Draven. E isso pode contar bem para ele. Sim. Isso ajuda. Porque o VT conhece muito bem o matchup contra o Draven. Principalmente nesse patch também. É um campeão que ele acaba jogando. Talvez não na parte competitiva. Mas também na solo queue. Então ele tem um entendimento muito bom. Dessa construção aí de rota. Por parte da Pan Game. Mas ele consegue esquivar muito bem as habilidades do Draven. Claro. Trabalhar também com o loop. O loop tem o potencial agressivo com o Star Star. Quem sabe. Encaixando aí. Uma cabeçada. Depois um pulverizar. A gente sabe que possa abrir uma janela para o VTT. Partir para cima. Encaixar todo aquele dano com o Luciano. Depois sair para fora. Para claro. Não tomar o dano de volta do Draven. Perfeitamente um lasso. E agora com esse 1x0 da equipe da Kate Stars em cima da Pan Gaming. Eu vou dar uma olhada se isso alterou alguma coisa aqui na X5 Mega Arena. Vamos ver se a galera continua afiada por aí. Quem está torcendo para a Pan Gaming? Está grande. Está grande. E quem está torcendo? Para a Kate Stars. Eu acho que de um jogo para outro a torcida aumentou. A Kate Stars angariou alguns novos fãs que não conheciam League of Legends. Quem sabe. A gente vê então a torcida favorecendo um pouco a equipe da Kate Stars. Mas um jogo. A gente até estranha com a memoração do Revolta e do Milon sobre o pique da Kale. Estão fazendo eles focando, tentando campar ela a todo momento. Evertendo esse duelo. Porque aqui é um campeão que consegue pressionar muito bem o Rumble. Vamos ver então o que o Revolta vai fazer. Como eu falei. O Revolta tem uma sinergia muito forte com o Milon. Se o Milon conseguir algumas eliminações. Ele vai ser um campeão muito difícil da PNDA por conta do equalizador. Vamos ver o que a equipe aí da Kate vai acabar trazendo com esses dois jogadores. E está aí. Ele. O grande foco. O disputado. O troféu de campeão da SBG de League of Legends. Quem vencer três partidas primeiro vai levar para casa esse troféu. O título. E lógico. A honra. O privilégio de ser campeão aqui da G5 Mega Arena. E lógico né. A rivalidade vai imperar. E vai rolar aquele clima do ganhei do meu principal adversário. Afinal de contas. PEN e Cage é um grande clássico do Senado brasileiro. É uma rivalidade muito antiga. Season 3 principalmente até a época do CBLO. Acho que PEN e Cage era uma rivalidade brasileira. Pois a CNB apareceu muito forte também. Acabou roubando um pouco o espaço da Cage. Mas a Cage volta muito bem aí para o cenário. Exatamente. As duas equipes já vão se alinhando. Está aí no detalhe. A equipe da Cage. Está aí no detalhe. Está o jogo. Está aí. Na telinha para vocês. A segunda partida de hoje. Da melhor de cinco da SBG de League of Legends. Cage. 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 Começando então a partida. Como a gente falou. Que o Sars trocou somente um pick do último jogo. Acho que até a escolha do Jarvan foi muito melhor que da Elise. E eles vão ter um potencial bem mais legal de team fight. Como a gente falou. Aquele combo do Cataclysmão mais localizador é fatal. Se eles conseguirem prender o Lactia. Que o copiou que não tem uma aumentação. Não tem uma habilidade para escapar desse Cataclysm. A não ser o Flash. Ou seja. Eles podem acabar capitalizando o Playlist. Forçando o Flash primeiramente do Lactia. Depois de uma luta. Utilizando esse combo. Colocando muito dano para cima dele. A Pain vai ter que trabalhar muito bem. Mas talvez tirando o Lactia. A gente vê que tem uma aumentação muito boa. A gente tem uma área. A gente tem também um E5. Conseguindo escapar desse dano. E o Lactia com uma só. Exatamente. Vamos ver se aquela comemoração da Cage. Quando os campeões foram alocados. Vai realmente se concretizar. Talvez na verdade a gente esteja falando alguma coisa. Que não condiz. Quem sabe eles estavam conversando sobre outra coisa. Eles resolveram comemorar. Mas foi muito sincronizado. Na hora que locou. Eles bateram ali a mão. Então deu a entender. Que eles realmente comemoraram a escolha. Que a equipe da Pain Game fez. Em algum desses campeões aí. Que eles estão trazendo. Para essa segunda partida. Da final da SBG. É. Talvez até uma estratégia. Para a parte da Cage. Sabendo neutralizar esse matchup. Da KO contra o Rumble. Vamos ver se realmente foi isso. Ou se não foi. Exatamente Lunar. Assim. Está aí então. As duas equipes se alinhando. A Pain parece que vai começar. Ali pela parte superior da sua jungle. Pelo vermelho. Já rola um ping também. Ali em cima do azul. Então é bem provável que tanto Pain. Quanto Cade subam. Para aquela parte superior da jungle. E eles venham descendo. E talvez. Quem sabe. Um early gang. Lá na botlane. Afinal de contas. Nível 2. Nível 3. Tanto Jarvan. Quanto o Lee Sin. Podem fazer essa entrada com muita facilidade. Eles desapareceram por lá. Acabaram revertendo bastante. Como eu falei. É uma lane de Snowball. Eu acho que se o BRTT conseguir pegar as eliminações com o seu Luce. Ele também vai ter uma situação bastante favorável. Contra o Draven e o Láctea. Se o Láctea fizer a mesma coisa. Vai acabar tentando também. Snowball lá para cima do BRTT. A gente já tem começando. Olha só. Vai tentar ir para cima por ali. Mas. Já suspeitava dessa atitude do BRTT e o Luce. Ele sabe que o Draven tem um dano muito grande. Então. Existia a probabilidade sim. De eles estarem escondidos. Prontos para tentarem fazer ali. Uma investida. Assim que o jogo começasse. Eles trocam algum dano. Trocam carícias. Mas. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O RTT conseguiu escapar muito bem. Dessa. Dessa solar. Por parte do Lé. Se ele tivesse tomado. Ia ser uma troca muito favorável. Para o Watiland da Pan Game. Eles saíam pressionando muito mais essa rota. Mas o BRTT teve um bom reflexo. A gente vê. Agora já o Léco pressionando bastante. A lane. Com a sua Kayle. Talvez seja por isso o motivo da comemoração. Porque a Kayle pressiona a rota a todo momento. Ela tem que ligar o seu E. Para conseguir formar de maneira satisfatória. É um dano em área. Ou seja. Ela limpa as Mino Aeis muito rápido. Acaba pressionando o Mylon. Para a sua torre. Mas abre um espaço muito grande. Para os Ganks do Revolta. Pode ser exatamente isso. Exatamente. A probabilidade de entrada do jungler. Uma rota onde você acaba puxando muito. É altíssima. Você tem que trabalhar com sentimento. O tempo inteiro. E falando nisso. O Léco já coloca a primeira dele por ali. Ele sabe desse risco. Ele sabe que pode ser. Perigosíssimo. Ele não se preocupar com a visão. Nessa partida. Então ele já vai colocando ali. Aos poucos. Uma visão que pode salvar a sua vida. Problemática que o Revolta consegue costurar muito bem. A jungle adversária. Por conta do standart demaciano. Mas ataque do dragão. Ou seja. Ele pode esquivar dessa visão que a Pangame tem. Colocar um gank. Esperar um pouco as suas habilidades voltarem. Partir para cima. Aí do Léco. Então o Léco tem que tomar muito cuidado. A gente sabe com o potencial que o Jarvan tem. Graças às suas habilidades. O Bang. O jungle da SKT. Ele sabe trabalhar muito bem esquisito com esse campeão. Então a gente sabe que pode acabar aparecendo isso também por parte do Revolta. Exatamente. Ali na botlane. O Lá que chegou o Léco com muita pressão. Olha só como você falou. Acabou chegando por ali o Revolta. Driblando a jungle toda do jogo. Mas mesmo assim. A esquiva do Léco foi rápida. Gastando o seu flash. Ou seja. Já funcionou muito bem o gank do Revolta. E olha. Agora o Léco não vai poder mais empurrar a rota de maneira tão agressiva assim. Não vai poder pressionar o Milon. Como é ver pressionado. E claro. Já abre novamente. Uma janela muito boa para o Revolta encaixar esse gank. Então o Léco tem que tomar bastante cuidado. A gente vê que ele já joga de maneira um pouco mais passiva. Olha só. O Léco foi para cima do BRTT. Tem a passagem sombria. Ele vai atrás. Talvez não dê para causar tanto dano assim. Já tinha feito um bom trabalho o loop lá atrás. Evitando o posicionamento do Láctea. Então a partir do momento que o BRTT foi focado. O loop fez a mesma coisa. E impediu qualquer dano desse Draven para cima do Lucian. Olha. Essa botina ainda acho que é o momento do BRTT simplesmente farmar. Porque quem vai cuidar desse Draven era só. Olha o Revolta de novo. Está aí porque é a comemoração. Eles iam fazer isso o tempo inteiro. Vai sair o First Blood para Kate Starrs. Fica com o Revolta. Fica com o Revolta. Então eu mostrando com a comemoração dos dois. Eles sabiam ter esse pique daqui. Eu sabia o que provocar ela. Conseguiram partir para cima muito bem. Novamente o Revolta aproveitando o gasto do flash do Léco. O Sertura já adianta ter ficado ligado. Partida por countergunk. Mas não estava presente. E acaba ajudando bastante o Revolta a alavancar nessa partida. Ele que vai acabar fazendo o Jarvan um pouco mais defensivo. Até para ser a front line absorver bastante do dano do Láctea. Como eu falei, acho que o RTT não é um jogador a lidar com o Láctea nesse jogo. Acho que vai acabar sobrando para o Revolta e para o Myron. Eles têm um potencial melhor. Eles podem aproveitar essa falta de mobilidade do Draven de maneira muito mais proveitosa. Com certeza. O Draven, ao mesmo momento, que é uma ameaça gigantesca. Ela vira o seu dano. É um alvo fácil. Então tem que tomar bastante cuidado para evitar os machados do Draven. Mas a equipe da PEN pode fechar rapidamente em cima dele. Tanto com o Revolta, tanto com o Tukeschi. É o esteroide de velocidade que ele acaba conseguindo colocar em si mesmo com a adrenalina. Acabaram sendo o melhor dos métodos de fuga. Porque não é um deslocamento instantâneo. Ele é gradual. E isso acaba sendo muito perigoso. Dependendo da situação. Então a equipe da Kidd está saindo na frente. Na rota do topo. Fazendo jus àquela comemoração do Revolta e do Myron na fase de Pixie Lass. É, agora o pessoal já dá uma certa acalmada. Eu quero ver onde o Revolta agora vai aparecer. Ele vai continuar pressionando nesse topo. Você acha que somente com essa assistência já consegue aliviar muito mais para o Myron. O Myron que ainda tem seu flash e não teve a chegada do Serturio. Ainda o Serturio fazendo até um Power Jungle com o seu Lissin. Esperando talvez esse level 6 para encaixar um combo aí para cima do pessoal da Kidd. Vamos ver então para onde o Revolta vai acabar aparecendo. Acho que a botlane é uma boa escolha. Já que o Lachia e o Olet estão pressionando muito aí o BRTT e o loop. Pode ser uma boa entrada, né? A questão é que ele teria que ir para embaixo da torre praticamente. Justamente porque o Plakia e o Olet estão botando os dois adversários embaixo da torre. Então a perseguição do Túlio teria que ser bem frontal. Olha só, agora o loop indo para cima. Tem a passagem sombria. Consegue se recolocar. O Myron já chegou também. Vai para cima do Olet. Pode ser mais ruim para a equipe da Kidd. Serturio, tem quatro jogadores por ali. É equalizador, mas não vai dar tempo. O Myron foi pego. Na sentença. Hits da torre ainda vivo. Revolta agora o foco. O Túlio fica com aqui. O Kame desce. Vai para cima do Myron. E incidiar. Vai com a Morreiro. Escudo de sucata. Mais uma para o Kame. Eliminação por parte da PENGAME. Eles deram muito bem a agressão da Kidd Siles. O loop partiu para cima. Teve a chegada do Revolta. Mas aí sentença muito bem colocada do Olet. Acabou forçando o Myron a recuar. O Revolta tentou pegar ele na ação ainda. Ele não tinha depois maneira de voltar. Acabou pagando muito caro por isso. Ótima leitura de jogo da PENGAME. Movimentação muito boa também do Kame. Conseguiu estar no momento certo. Na hora certa. O Takeshi não acompanhou ele de maneira satisfatória. E acabou ajudando bastante a PENGAME a voltar nessa partida. Duas eliminações. Uma para o Túlio. Uma para o Kame. A do Kame foi a segunda. Abriu ali as porteiras da equipe da PENGAME. O Sir Túlio chegou muito rapidamente. Mesmo com a equipe da Kidd Siles e do Fibra fazendo iniciação com quatro jogadores. Chegaram muito rápido. Mas mesmo assim não foi eficiente. A PENGAME mostra a sua resposta. O jogo ainda está aí bem franco. Lógico. Afinal de contas. Sete minutos. Não tinha como ser diferente. A equipe da PENGAME mostrou que não se abalou. Mesmo com a derrota no jogo passado. E com esse first load para a equipe da Kidd Siles. A PENGAME continua fazendo a sua estratégia correr. É. A gente falou que o Túlio não estava fazendo um bom trabalho. Mas dessa vez ele deu muito bem a jogada. Abriu um espaço muito bom para a equipe da PENGAME. Eles pressionaram bastante a botinha. Eles conseguiram as eliminações. Então o pessoal da Kidd voltou para a base. Aí fica tranquilo por eles fazerem esse objetivo. Acabam garantindo o dragão. Ou seja, não foi somente com as eliminações. A pressão que eles colocaram também abriu espaço para esse objetivo neutro. Exatamente. O objetivo conquistado. Primeiro dragão do jogo. E a vantagem da PENGAME vai se ampliando. Ainda bem pouco. Ainda nada do que possa exercer uma grande ameaça para a equipe da Kidd Siles. Porém, é aquilo. Você tirar esse dragão da equipe da adversária é muito importante. Além de angariar esse ouro, você prejudica a evolução dos seus adversários. E a equipe da PENGAME, além de garantir uma boa luta, capitalizou ela logo em sequência com esse objetivo global. Sim, agora o Takeshi, a gente vê o Revolta cedendo azul para ele. E a gente está vendo que aconteceu isso bastante. Na verdade, no Prato Mundial, o pessoal acaba gostando bastante do Zed com esse buff azul. Ele acaba trabalhando muito bem, limpando o PENGAME as levas de Minion, claro. Conseguindo tirar um pouco desse sufoco, já que a Arya tem um Clear Wave muito bom. Ela recebeu um buff, o seu Q. Acabou ajudando ela bastante, ele é esquisito. Então o Takeshi aproveitando muito bem esse buff azul também para segurar a rota. E claro, não ser quem sabe até daivado pelo Kidd. Exatamente. Vamos dar uma olhada agora como é que as rotas vão se comportando. Em questão de farm, a gente vê que está tudo muito, muito igual. As equipes estão conseguindo se comportar de maneira parelha nesse disco de jogo. 66, 66 entre a The Carries, 75, 78 no mid, 58, 53 na rota do topo. Então, mesmo com as eliminações, mesmo com o deslocamento, o trabalho vai sendo igualado. Aproveitando cada abandono de rota para fazer algum gank, para fazer alguma rotação diferente. Alguma das duas equipes faz uma pressão, consegue exercer por ali um pouco de prioridade. Mas logo em seguida vem e acontece o empate. Então, ao espelho, a imagem do jogo anterior, essa partida vai se encaminhando à pura igualdade. Pura igualdade, a vantagem que a Pain tem é mínima por conta dos objetivos que se construiu. A gente sabe, comecinho de jogo, somente aí uma eliminação a mais. Mas aquele dragão, ou seja, a Cage ainda não está perdida no jogo. Achei interessante o Revolta, ele cedeu o azul para o Takeshi e ele cedeu também o vermelho para o RTT. Ou seja, ajuda um pouco para o RTT, ele vai ter um pouco mais acentuado para conseguir aplicar aquela lentidão. Até quem sabe dar chase nos alvos da Pain. Então, Revolta aí, cedendo um pouco da sua experiência como jungler. Mas claro, também ajudando bastante os seus companheiros de rota. Exatamente. Vai acabar ali deixando os seus companheiros de maneira mais segura para fazer esse enfrentamento inicial. Então é muito importante, principalmente para o RTT, afinal de contas ele tem do outro lado um Draven, cara. É uma coisa muito tensa para ele. E olha o top, Cataclisma e o Leco sai dali com o seu flash. Já valeu a pena, o Ultimate vai voltar muito mais rápido do que a magia de invocador. E mais uma vez, o Revolta se mostra presente na rota do topo. Tira a magia de invocador do Leco. Porém, o tudo já estava logo atrás e a Kate Stars não sabe disso, porque eles não tinham a visão. É, então acabou sendo com o Flamuzo bastante franco da Ultimate do Jarvan. Agora a gente vê a chegada do Loop. Olha onde o Loop está, cara. Já está na top lane. Então, juntamente com o Selystar já cria uma pressão, o Selystar Turo não vai conseguir aguentar também. Olha só, agora a gente tem a reta da morte por parte do Draven. Consegue limpar muito bem as levas de Minion. Acaba ajudando o seu companheiro Leco, já que parecia uma torre eminente para a equipe da Kate Stars. Exatamente. Deixou o BRTT sozinho lá embaixo, lutando contra o Laxia. Os dois solando, porque os seus suportes estão rodando pelo mapa. Quando o Loop foi na rota superior tentar ajudar seus companheiros. E olha o dano que o Laxia recebe. O BRTT vai castigando aquele Draven por ali. E o Revolta continua no topo. Ele continua por ali, botando aquele combate. Enquanto que na bot lane o Olegia voltou para ajudar o seu companheiro. E agora sim, Jonas, não tem nada que possa impedir a queda dessa torre. E a Kate Stars Vivo Fibra abre a contagem 1x0 em torres com a rota do topo. E novamente o Loop fazendo valer a pena esse pique do All-Star. Ele acabou indo para o topo. Aproveitou bastante aí a pressão que eles já haviam colocado, já que o Leco não tinha o seu flash. Então poderia tomar esse combo do campeão do Loop. Claro, eles garantiram essa torre. O BRTT ficando sem problema nenhum aí na bot lane. E consegue escapar sem problema nenhum, claro, da agressão do Olegia e do Lachia. Ele que utilizou muito bem o Spurgo. Pockeou muito bem o Lachia. Partiu para cima e acabou forçando o Lachia a recuar. Já que o Olegia estava trabalhando em outras partes do mapa. Acabou não tendo nenhuma sequência. Um jogo até o momento. Kate Stars conseguiu encaixar o Moromi. Volta um pouco na partida, já que a Penha havia garantido aquele dragão. Mas agora o jogo já dá uma certa mornada. Inclusive o Loop já voltando para a bot lane juntamente com o seu deck. Exatamente. O BRTT vai voltar para a base. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está ali com a espada BF por enquanto. E uma lâmina de Doran. E ele vai para a picareta e também para a capa da agilidade. Ou seja, ele está a um passo de fechar o seu gol no infinito. Do outro lado também o Draven do Lachia vai seguindo esse mesmo rumo. Ele tem duas assistências. Está com a espada BF, com a picareta e ainda tem 860 de ouro. Então ele também tem dinheiro suficiente para fazer a capa da agilidade. E ficar em pé de igualdade com o BRTT. Então a gente vê já o foco que vai ser o Lachia. Ele vai acabar fazendo o gol no infinito do primeiro item. É um item interessante para o Draven. Ele pode acabar encaixando um crítico para cima no alvo. Um crítico muito forte. Olha só para isso. O Lachia foi pego. E aqui o Fica com revolta. Aqui o Milo encontra o Kami. Mas fica por isso mesmo. Não vai ter mais investida. Que sentinela bem colocada da equipe da King Stars. E que iniciação do Lachia com um combo de cabeçada para o Verizar. Eu falei. Quem ia lidar com o Lachia nessa partida não era o BRTT. Eram esses jogadores. No caso o Lachia e também o Revolta. Porque eles conseguem prender muito bem. Eles inutilizam aí o Lachia. Conseguem pegar a limitação. Inclusive já contestam aí esse azul da equipe da Pen Game. Então diminui um pouco o potencial do Kami de limpar essas ervas de Minion. Já que o Kami não vai fazer o Kali. Se ele está jogando contra o Zed. Vai acabar focando na Zônia primeiro. Para depois aí acabar fazendo os seus itens um pouco mais de AP. Claro. Focando nesse dano. Parece que de fato agora teremos uma Zônia de primeira. Não teremos ali o esforcamento ígneo. O Kami sentiu um pouco mais de dificuldade. Olha pode ser né. Porque ele tem um amplificador. Ele pode acabar fazendo o Codex. O que é que vem primeiro. Será? Vamos dar uma olhada no que é que vem primeiro aí. Se vai ser a Zônia. Ou se vai ser o esforcamento ígneo. No jogo passado como você tinha falado. O Lachia acabou não indo. De cara para a Zônia. Ele foi com o focamento. E aí sim. Ele veio com o Itri para a pressão. E agora só. A equipe da Pain. Vem fazendo o cerco daquele dragão. Porém a equipe da KS vem fazendo também. A sua aproximação. Eles não vão tentar o roubo. A equipe da Pain confirma esse dragão. Vai tentando ali. Ampliar a sua vantagem. Que ainda é muito pequena. Mas mesmo assim. Pode ser trabalhada em cima disso. Aquela torre do mid. Já. Vinha sendo alvejada. Porém a defesa foi rápida. E afasta. Ali o pessoal da KS de Rufira. Ficou boa da Pain. Eles perceberam que o pessoal da Kate estava afastado. A Kate tentou trocar por uma torre do meio. Ótima utilização novamente da reta da morte por parte do Lachia. Ele consegue. Então prevenir aí. Essa empurrada de rota por parte da Kate Stars. E aí. Acaba a Pain trocando um objetivo limpo. No caso. Mas um dragão por exatamente nada da Kate Stars. Exatamente. A torre quase caiu. Ficou com pouca vida. Mas mesmo assim. O deslocamento foi rápido. O suficiente. Para conseguir evitar. Qualquer tipo de destruição ali. E os objetivos da equipe da Pain Gaming. Estão todos de pé. Sendo que eles. Já derrubaram. Na verdade. Desculpe. A sua torre do top. Foi destruída. Pouco tempo atrás. Foi aquela investida tripla. Da equipe da Kate Stars. Mas em compensação. Eles acabam rotacionando por esse dragão. E justamente tentar equilibrar. Essa vantagem de ouro. Que a equipe da Kate vinha tendo. E que agora já foi superada. Pela equipe da Pain. É. A Pain tendo um controle melhor do seu objetivo. A gente sabe que um dragão concede. Um ouro muito bom. Nesse começo de jogo. Então a Pain trabalhando muito mais nisso. A gente vê agora. A torre sendo destruída. O Lachia não conseguiu segurar. Então a Kate já consegue mais um pouco aí. De vantagem. Mas de presença de mapa na verdade. Essa é somente aí. A rota do meio. Para eles destruírem a primeira linha de torres. Da equipe da Pain. E aí claro. Vai abrir um espaço muito grande. Para a Kate colocar as sentinelas. Na jungle da equipe da Pain. Quem sabe até pegar o Lachia fora de posição. Como foi feito daquela vez. Juntamente. O loop. E também o revolta. Exatamente. Então aos poucos. A equipe da Kate Stars. E o fibra. Vai minando as defesas da Pain. Leva a torre do top. Leva a torre do bot. Falta somente agora. A primeira torre da mid lane. Para fazer aquela limpeza. Da primeira instância de torres. E com isso. Nasce. Ganhar um espaço muito grande. No território da sua adversária. E começar a converter isso em visão. E é isso que eles querem. Avanço quádruplo. Porém a Reta da Morte. Frusta os planos temporariamente. Da equipe da Kate Stars. Novamente. Então bom uso da Reta da Morte. Por parte do Lachia. Funciona mais ou menos. Como a ultimate do Ezreal. O pessoal vem. Quando traz o Ezreal. Não está tão parecido no meta. Mas acaba que. Quando o pessoal seleciona. Utiliza muito bem. Essa habilidade dele. Global. Para controlar. No caso. As lentes laterais. Agora a gente vê o Lachia fazendo isso. Enquanto ele farma no bot lane. Ou seja. Boa movimentação da PEN Game. Consegue parar o ímpeto da Cade. É isso que eles precisam na partida. Exatamente. Então está ali. O Ale vai tirando a visão. É um ponto que a gente sempre comenta. Que a PEN. Vem trabalhando muito bem. Desde o dia de ontem. Principalmente. Eles instauram a sua visão no território. E tiram muito do adversário. A gente pode ver isso agora. Aqui se comprovando no minimapa. Olha só. Quantos pontinhos vermelhos. Por ali tem da equipe da PEN Game. E com poucos tem. Da equipe da Cade Stars. Azucami agora quase foi pego. Ele tentou utilizar o encanto. Está acima do Milo. Ia fazer o seu combo. Porém tinha cobertura do loop. E do revolta. Ele acabou optando por fazer aquele recuo. E agora sim não nasce. A torre do meio vai cair. A primeira linha defensiva da PEN. Já não existe mais. E a equipe da Cade Stars. Vivo Fibra. Vai ficando cada vez mais perto. Do objetivo. De conquistar mais uma partida. Eles destruíram então a primeira linha defensiva. Abrem muito espaço. Como a gente havia falado. Na jungle da equipe da PEN. Eles tem que saber converter essa vantagem que eles tem. Divisão. No caso. Da destruição das 2. Nessas wards. Comprar essas sentinelas. Então colocar para cima da jungle da PEN. Quem sabe pegar o pessoal da PEN fora de posição. O Takeshi pode acabar aproveitando bastante. Já que o Lacta não tem nenhum tipo de item. Para acabar se protegendo desse Alvin. Desses Ed. Então pode ser uma boa escolha. A gente vê a PEN sofrendo um pouco. Quando não tem a reta da morte. Ele não consegue controlar tão bem aí. As lames da equipe da PEN. O Cami novamente. Com o sufocamento ígneo de primeiro item. Ele não faz a zona. Confiando bastante aí. Muito mais o potencial dele de Alvin. Porque no caso. O Takeshi conseguiu uma eliminação para cima dele. De novo. De novo o sufocamento ígneo. A equipe da PEN Gaming. Vem focando no dano massivo com o Cami. E também com o Lacta. Ele já partiu para aquele Gumbel infinito. Ele tem ali. Plena noção. Antem o roubo. Fica ali com o BRTT. O vermelho da equipe da PEN Gaming. Estão conseguindo fazer essa rotação de roubos. Muito bem. Roubaram o azul. Roubaram o vermelho agora. E a equipe da PEN Gaming vai perdendo cada vez mais território. E vendo que a situação vem se complicando bastante. É, a Cade vem tirando os recursos da PEN de maneira muito boa. A gente viu aquela hora que o Revolta conseguiu garantir o azul. Logo após. O Vlupy na verdade garantiu o azul. Depois agora. Eles conseguem o vermelho para o RTT. Olha só o Milon. Vai sendo perseguido agora. A equipe da PEN Gaming é obrigado a gastar o Flash. Já se coloca em segurança. A caixa foi utilizada ali em cima. É o Leco contra o Milon. Passa reta da morte. O Leco fica com a eliminação. O RTT vai sendo perseguido. Utiliza a intervenção esse mesmo por ali. O Leco. O Leco vai ficando para trás. Fica com aqui o Takeshi. Um para cada lado. E a PEN vai recuando. Agora esse azul pode ser contestado. A Cade Sardin e o Filma está por ali. A PEN já iniciou aquele azul. Quem vai ficar com o buff? Quem vai conseguir garantir esse objetivo? Será que vai rolar mais um roubo por ali? E rola sim. Fica com Revolta o buff azul da equipe da PEN Gaming. A gente via falando como eles estão controlando esses buffs da equipe da PEN muito bem. Conseguem garantir. Então minam mais ainda o potencial que o Kami tem de limpar essas ervas de Minam. A gente vê que é isso que a Kate precisa. Eles precisam eliminar o Wave Clear da PEN para conseguir pressionar as rotas. Eles vêm fazendo isso muito bem. O Minam acabou ficando fora de posição. Estou sendo eliminado. Mas o Leco se comprometeu demais dando esse flash para cima dele. Acabou aí sofrendo a eliminação também por parte da equipe da Kate. Exatamente. Logo agora o Kami está fazendo os seus espectros. Está por ali garantindo um pouco mais de olho, um pouco mais de experiência. O Lakshan vai voltar para a rota e precisa empurrar essa bot lane. Não pode deixar a progressão da Kate Strasse se aproximar ainda mais da sua base. Eles vão sendo cada vez mais acuados dentro do seu território. E eles mais uma vez se encontram em uma situação complicada. Porém, Lunasa e a vantagem de ouro é deles. Mas é muito pequena. É irrisória. É uma quantia muito diminuta. Basicamente ali, eles inclusive estão perdendo no farm em duas das três rotas. Tudo bem, as rotas acabaram não existindo mais por agora. Mas mesmo assim, mostra que o Lucian do BRT conseguiu superar o Lakshan nesse quesito. Assim como o Takeshi e o seu Zed em cima do Kami com a área. É, o Zed do Takeshi 1-0. Ele já tem aí a Rex Drinker para absorver esse all-in por parte do Kami. Então vai conseguir se proteger muito bem. Se o Kami vai tentar investir na zona, ele vai ter também esse escudo mágico. Vai ajudar bastante. Espada do Redestruído, então ele consegue perseguir os alvos muito bem. Também a Espada do Redestruído é muito importante. Caso a Kate faça uma call de Barão. Porque é um item que consegue aí eliminar esse objetivo muito rápido. Olha só. Olha só. Foi pra cima. Foi preso ali no Cataclysm. Já utilizou a intervenção esse mesmo. O remoto acaba caindo. Vai, vai a sequência. Double kill. Triple kill para o Milo. Olha o Olé. Só sobrou ele. O Lakshan. Não vai sobrar não, amigo. O BRTT foi atrás e garantiu a eliminação. São quatro mortos da equipe da Pain. Que luta bem realizada da equipe da Kate. Traz vivo fibra. Ótimo Cataclysm iniciador do Revolta. A gente viu então. Agora parece que o pique do Revolta do Jaime foi muito melhor que na partida passada da Delisa. Ele partiu pra cima do pessoal da Pain Game. Teve a sequência, o combo com o localizador. O pessoal da Pain não conseguiu contestar. É muito complicado lutar contra o Rumble nesse dragão. Porque essa habilidade dele pode utilizar como dano em área. Tudo bem pra zonear o pessoal da Pain. A gente viu depois um combo muito bom. O Milon conseguiu focar o pessoal. Ficou em cima do pessoal da Pain. Pegou o Triple Kill. O BRTT ainda utilizou o Flash aí. De maneira ofensiva ainda. Garantiu a eliminação pra cima do Olé. E abre uma grande vantagem pro equipe da Kate. E agora eles vão acabar convertendo. E claro, garantindo esse dragão. Exatamente. O dragão foi realizado. E olha o Lone Nassi. O mid foi limpo. Olha só. O Túlio conseguiu roubar o dragão. E também mata o Milon. A Pain volta com tudo. Não entendeu nada a equipe da Kate Stars. Foi quase um ace pra equipe da Kate Stars. Eles foram pra cima desse dragão. A Pain voltou muito rápido. São 22 minutos de jogo. Olha só a revolta. A revolta foi pega na sentenção da Sônica. Mas tinha cobertura do Takeda e do BRTT. A Pain não ia pra cima dele de jeito nenhum. E olha, agora o Sertullio conseguiu ajudar em muito a equipe da Pain. Ele roubou esse dragão. Então ele consegue essa quantia de ouro pros seus jogadores. A gente viu o jogo bastante empatado. O que a gente falou. A série, no geral, a gente vai ver. Vai ser uns jogos bastante pegados. Em momentos a Kate tá na vantagem. Em outros momentos a Pain também consegue pressionar muito bem. Agora eles vão tentar levar essa torre do meio. E olha só, a gente já tem o Leco espetando contra o BRTT também. Exatamente. Pode ser a primeira torre da equipe da Pain. E como eu tava falando antes, daquele engage acontecer ali em cima do dragão. A equipe da Kate Stars conseguiu limpar a rota do meio. Eles derrubaram a segunda e última torre de rota da Midlane. E olha só, o BRTT contra o Leco tem intervenção. Foi utilizada. Vai acabar. O BRTT toma distância. E vai acabar fazendo recuo. Passar reta da morte. Muito pouco. Não consegue, mas o Kami chegou. Olha só, o Kami consegue eliminar o BRTT. Desceu com tudo. Ele e o Lactia, juntamente com o Leco, eliminam o AD Carry da equipe da Kate Stars, que tava indo lá pra rota do topo. Eles vão tentar compensar isso com uma torre, Lunassi. Olha, o BRTT agora acabou nos prezando demais, ultimamente, da Kay. Olha o combo do loop. Equalizador vai cair ali. O jogador Olé. Marca fatal em cima do Túlio. O Cataclisma já consegue destruição da torre do bote, mas morre aqui em cima o Túlio. São dois mortos da equipe da Pay e a equipe da Kate Stars. Nossa, quase pra cima do Lactia. Conseguiu sair muito um pouco o Kami ainda por ali, mas essa torre vai acabar caindo. No final das contas, torre por torre e vitória na teamfight para a Kate Stars. Então, vantagem pra eles mais uma vez. A gente viu a força desse combo, então, da iniciação do Jarvan mais Ultimate do Rumble. O BRTT a ver a ser eliminada, a Kate Stars não tinha o seu AD Carry, mas encaixou muito bem esse combo. Conseguiu dar esse dive entre as dois, pra cima da equipe da Pay and Game. Garante a segunda torre do top contra somente a primeira do bote. Ou seja, troca muito melhor pra equipe da Kate Stars, conseguindo trabalhar muito bem esse combo dos dois campeões. Exatamente. Perfeito, Lunassi. Então tá aí, respondido de novo e agora com convicção. Foi isso a comemoração da equipe da Kate Stars, do Mylon e do Revolta, quando eles souberam o que fazer exatamente com a composição que eles estavam em mente e vem dando muito certo. Mas ressaltando, a diferença de ouro ainda é muito pequena. Ou seja, a diferença de poder de luta entre os jogadores é pequena. Porém, a Kate Stars tem uma vantagem gigantesca na partida, que é o território adquirido. Eles limparam toda a primeira onda de torres, levaram completamente o top e também o mid. Com isso, eles podem transitar muito mais fácil dentro da rota dos adversários, dentro da sua jungle, colocar a visão. Mas de novo, a gente ressalta, a Pain vem sendo primorosa nesse quesito. E olha só pro mapa deles, nada da equipe da Kate Stars. A Pain vem controlando a visão muito bem, até testoando um pouco do jogo que eles fizeram contra a equipe da Isurus. Agora, o Golé, o Serturo também trabalhando com isso. Eles que têm aí a pedra da visão, os dois jogadores. Um item que funciona muito bem no Lissin e acaba ajudando nesse quesito aí de garantir a visão. Mas, como você falou, a Kate, ela tem essa pressão global muito maior por conta da destruição das Toys. A gente vê que são cinco contra somente uma da Pain. Mas, olha, é um jogo que eu vejo o seguinte, é uma teamfight que acaba decidindo tudo. A Pain Game ainda tem aí uma boa vantagem e, olha, parece que eles vão partir pra esse barão. Olha só, barão iniciado pela equipe da Pain. Mas, automaticamente, eles fazem um reculho, eles não querem arriscar por enquanto. Eles não têm visão, né, naquela parte do mapa onde estava a equipe da Kate Stars. Ele tem muita visão dentro do seu próprio território, mas o território do adversário é nada, zero. Já que a Kate Stars tem uma centenação nessa tribuja. Eles podem tentar fazer alguma coisa, evitar, enquanto pela mid lane vão se aproximando. Olha só o que o Mylon fez. Eles evitou o retorno à base de três jogadores da Pain. E, com isso, ele pode ter ganho tempo pra essa torre, Lunassi. Torre não, vai ser inibidor pra equipe da Kate Stars. Porque o Mylon conseguiu acertar um equalizador sensacional. Parou o recal de três membros da Pain Game. Era isso que eles precisavam. Olha só, o Mylon utilizando o equalizador não somente pra sem fights, mas como também pra encaixar uma boa rotação pra sua equipe. E a Kate já garante o inibidor da mid lane. Sensacional. Que jogada no Mylon. Aquela sentinela que estava quase acabando na tribuja. Foi muito, muito útil. Ele usou o seu equalizador. Impediu três jogadores da equipe da Pain voltarem pra base. E isso deu tempo de sobra pra cair torre. E cair também o inibidor da mid lane. E agora, Lunassi, a vantagem só é ampliada. Porque os Super Minions já aparecem na partida. E a equipe da Pain Game precisa empurrar essa mid lane com tudo. Porque, se não tomar cuidado, terá mais uma vez a sua base invadida precocemente. E eles fazem isso. Vem pelo mid. Levam a primeira. Acerta o Revolta. Por ali, aquela sentença. Mas isso, rola. A caixa, ele vai acabar caindo. Foi pra longe. O Leco fica com a eliminação em cima dele. Porém, chegou o Mylon. Ele ainda não tem equalizador. A torre cai. Que ótima resposta da equipe da Pain. Teve seu inibidor destruído. E eles rusharam a mid lane. E levaram a primeira. E a segunda torre do mid. Da equipe da Kate Stars. Rotação sensacional. Parte da Pain Game. Olha só. Olha só. O Lecler sendo focado. Vai estourar. Recebe intervenção. Marca fatal em cima do Túlio. Olha. O poderá cair. Aqui fica com o Mylon. Na sequência, também cai o Túlio. Kill para o BRTT. Olha a perseguição. Mais uma vez equalizador. Kill is free para o Takeshi. Utiliza o Zony. O Kami vai vai voltar morto. Double. Vem pro Triple. Triple kill. Nada disso. Foi para o Mylon. E é ace. Para a equipe da Kate Stars. E Lunace. Eles podem tentar marchar e levar tudo. Vamos ver se a Kate faz isso. A gente sabe que ainda é um tempo muito curto do jogo. 28 minutos. Ou seja. O pessoal da Pain vai acabar renascendo muito rápido. A equipe da Kate acaba falando. Olha. Não vamos tentar pressionar demais. A gente pode acabar até entregando o jogo para a Pen Game. Porque se a Pen Game volta. Consegue dar um ace na equipe da Kate. Eles teriam um barão de graça. Então a Kate fala. Olha. A gente já tem a pressão no meio. Vamos fazer esse barão. É uma calma muito segura por parte da gente. E claro. Alavancar essa partida. Ótima luta por parte da Kate Stars. Já que a Pen Game havia realizado uma boa rotação. Eu acho que eles lembraram do último jogo. Que a Pen fez isso. Fez o over-extend. E acabou pagando um preço caríssimo. Em perder a partida que estava praticamente ganha. Eles fizeram um recuo. Garantiram agora o barão. E aquela vantagem que era mínima de batalha pouco tempo atrás. Agora se torna gigantesca. O Nassi está aí. Eles conseguem ampliar agora para aproximadamente 5 mil. Colocam 6 torres a 3 na frente da equipe da Pen Game. E 14 a 7 eliminações. Realmente mais um jogo muito bem colocado. E organizado pela Kate Stars Vivo Fibra. E olha. Acho que o destaque até o momento da partida. Na minha opinião. Vem sendo para o loop. Ele está fazendo uma front line. Conseguindo trabalhar esse combo muito bem com o Solistar. A gente vê também o Mylon. Um trabalho sensacional com esse rumbo. A gente viu aquela hora. Ele conseguiu parar o recalho do pessoal da Pen Game. Ele também vem utilizando essa habilidade muito bem nas teamfights. Na última ele conseguiu zonear o Lactia do resto da equipe. O pessoal focou o Lactia muito bem. Conseguiu garantir a eliminação. Depois eles foram para o Ace. Olha. O jogo que a gente vê que pouco a pouco vem fugindo do controle da Pen. Eles ainda tem um pick-off muito forte. Eles podem acabar executando isso. Sentença do Thresh. Mais aí o combo completo da Ari. Mais a Cage. Tem o momento vencendo superior no jogo. Takeshi 4 barra 0 barra 8. Fazendo uma ótima partida com esse Zed. A gente tem uma intervenção da Kay. A gente tem agora a Zonya também em parte do Kami. Mas ele consegue trabalhar muito bem nisso. Porque a equipe da Cage acaba forçando a intervenção antes. Depois já abre uma janela para o Takeshi partir para cima com a marca fatal. e eliminar um jogador da Pen Game. Perfeitamente. Lunasco é uma coisa que a gente vem falando desde o jogo passado. A equipe da Pen forçou uma composição que tem muito pick-off. A passada tinha até um pouco mais. Mas essa continua com esse poder. Mas é aquilo. Parece que eles não usam. Eles têm esse poder. Da outra vez eles tinham dois focamentos ígneos. Duas zonhas. Para poder fazer aquela investida pesadíssima. E eles acabavam não conseguindo encaixar. Então é aquilo. É a composição que é perfeita no papel. Mas na hora da execução não está dando certo. De novo a Pen foi para esse caminho. Principalmente com o Kami. Porém, de novo, não consegue sua execução máxima. O Revolta, o Lupe e também o Myron. Eles zoneiam muito bem a equipe da Pen Game. O Kami não tem aí um espaço para partir para cima do pessoal mais frágil. No caso do BRTT conseguir ele nação do desfocamento do Higno. Então a gente vê o Frontline muito bem executado por parte da equipe da Cage. Vamos ver se agora eles vão esperar os Minions chegarem na Midlane. Sentença em cima do Lupe. Ele fica mais para trás. A caixa foi utilizada e acabou utilizando seu ultimate. Recebendo muito dano. Mas tem 70% de redução. Flashou para longe. A equipe da Pen já conseguiu tirar o fetiche de jogador do Lupe. Que é muito importante porque é um combo de iniciação. Inclusive, ele fachar, cabeçada e pulverizar. Já funcionou muito bem a sua defesa. Boa sentença encaixada pelo Alec. Olha, agora a Kate podia estar dando uma cozinhada na Pen Game. Não partido para cima. Espera um pouco. Só limpa. Simplesmente as levas de Minions. Então, espera o inibidor, no caso a Midlane, fazer o trabalho. E também o Milon lá em cima conseguir empurrar a rota. Não pressiona tanto assim. Porque senão eles acabam gastando recursos falhosos. Como é a ultimate do Lupe para criar essa Frontline. E agora a Kate Stiles. Já que achando a rotação, eles querem destruir novamente esse inibidor do meio. Eles têm o caminho aberto. Eles vão aproveitar. Mas olha só o Kami que está sendo visto pela Sentinela. E ele vai ser fechado pelos dois lados. O T-Zimper espiritual tenta sair. Muito dano em cima dele. Passagem sombria do Alec. Garante a segurança do seu companheiro. Está aí. Consegue sair em segurança. Porém a equipe da Kate Stiles e o Fibra não quer parar. Eles vão em busca desse inibidor. A Pain tem que proteger. Pois os Super Minions vão fazer uma diferença muito grande. Cancela a ultimate ali do BRTT. Com a sua habilidade ali. O Lactia. E garante um pouco mais de tranquilidade para a sua equipe por enquanto. Esse inibidor vai sendo focado. O BRTT de longe vai batendo. Ele está de double buff. Mais buff no barão. Então está muito forte esse lúcio. Pera só. Agora a K-T-Z já vai rotacionar para a top lane. Onde o Takeshi está fazendo uma boa pressão. O Kami não tem mais ultimate dele. Ou seja. Ele não consegue se movimentar muito bem pela luta. E acabar focando no BRTT. Outra sentença em cima do Bailon. Dessa vez ele vai acabar morrendo. O Túlio fica com a eliminação. A K-T-Z já lutando. Já cai também por ali o Túlio. Depois de cancelar ele de uma. Double kill para o BRTT. Mais outra revolta. Sobrou somente o Lacta e o Leco. Voltando. Double kill para o Lacta. Conseguiu. Agora o posicionamento e eliminações muito boas para a equipe da PEN. Para garantir essa defesa. Somente o BRTT e o loop não vão se arriscar. Eles têm que fazer o recuo. Conseguiu levar o inibidor na bid lane. Mas a sequência não foi tão boa assim da equipe da K-T-Z. Chefs. Será que a gente vai ter um roteiro trocado nessa partida? O pessoal da K-T destruindo os inibidores. A PEN se agrupando aí dentro da base. Conseguindo voltar para a partida. A gente viu que agora a K-T-Z partiu muito para cima. Mas eles tinham aí o dano da torre. O Lacta conseguiu ficar na posição muito privilegiada também com o seu Draven. Ele tinha o flash quando ele conseguiu sair do engage principal da equipe da K-T-Z. O equalizador também do Myron não foi o melhor equalizador possível. Teve um momento que ele conseguia colocar em cima de quatro jogadores da equipe da PEN. Mas ele acabou esperando um pouco mais. Não conseguiu depois fazer um dano em área tão alto assim. A K-T acabou pagando bastante caro. Acho que a questão da K-T na primeira noite era o seguinte. Novamente, cozinha a equipe da PEN. Espero o pessoal aí ficar tentando defender essa torre do topo. Espero os Super Minions irem pela rota do meio. Aí quando o pessoal da PEN acabar tendo que ir para baixo. Aí você pressiona essa rota, tenta esse dive e encaixa essa luta. Pois é. Pode ser uma estratégia aí para a vitória. Vamos ver se a equipe vai acabar encaixando literalmente esse plano aí. Esse plano, né? O Lacta que foi lhe passar para a gente. Então até o momento, o Lacta, 7 a 3 em torres. Nibirona, eles vêm destruídos. A equipe da K-T-Z vem com a vantagem de aproximadamente 6 mil de ouro. Além de toda a vantagem territorial. E é incrível que mesmo assim eles não consigam ter visão alguma no território da equipe da PEN. A PEN fazendo um bom trabalho de visão. Acho que essa pedra da visão por parte dele sim acaba ajudando também nesse controle. O Revolta não faz o mesmo item. Então ele depende um pouco mais que o resto da equipe dele acabe comprando essas sentinelas. E olha só. O Kami no meio de todo mundo é obrigado a utilizar os zonas. Tem a passagem sombria. Será que vai? Recebe intervenção. A caixa é utilizada. Pode ser uma boa na equipe da PEN. O Lúcia e o Revolta ficam por ali. Fazer linha de frente. O Lacta e o Lacta aqui atrás. Quem será que vai ser o primeiro a cair? Os zonas do Lacta. Aqui atrás o Lacta já é eliminado. Cai também o Kami. Uma para cada um. O outro utiliza ali um flash para a parede. Não vai ter a perseguição. Mas já caíram dois jogadores da equipe da PEN. Aquela luta entre Lacta e o Lacta e o Lacta acabou não sendo finalizada. O Lé e Túlio vão para a base. Mas olha o mid. Olha o Takeshi e o teleporte do Milo. Agora ele direçou a base. O loop impede o teleporte. A volta do Leco. Vai tentando segurar o máximo. Enquanto aqui na base. Dois jogadores. Três. Tentam forçar aquela torre de Nexus. O que é que vai dar isso aqui? O loop e o Léco vão atrás deles. Acaba a terminação. Primeira torre do Nexus. Cai também o Túlio. Pode ser a vitória da equipe da Quintestars. Pode vir um 2 a 0. Nexus exposto. 4 mortos da equipe da PEN. O Olete está fazendo alguma coisa. Mas é um trash no Nassi. Não tem como. Vai ser elez. E para a equipe da Quintestars. Nem deu tempo. Porque é GG. É vitória da Quintestars. Não tem como.